É o seu aniversário. E eu espero que você tenha um aniversário incrível. Eu trouxe um convidado especial para me ajudar a cantar uma canção para você. Feliz aniversário! É, ok. Você está pronto para cantar? Sempre. Tá bom. Três, dois, um. Parabéns para você. Parabéns para você. Parabéns, minha amiga. Parabéns para você. Parabéns, parabéns, parabéns. É seu aniversário, todo mundo feliz. Sobra a vela, corta o bolo, brigadeiro e pede bis. Mais um, mais um, mais um, mais um. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Para você